E aí galera do Guitarra Pra Todos, hoje o vídeo vai ser só pra desejar um Feliz 2017 Acabei de dar uma aula, dia 31 tô dando aula, hein? Tá aqui, vocês podem ver aqui, deixa eu apagar aqui pra vocês verem Ó, tô apagando, que foi a aula de hoje O Newton lá, que mora lá em São Bernardo do Campo E é isso aí gente, Feliz 2017 Agradeço a todos aí que estiveram comigo durante o ano de 2016 Que foi um ano em que o Guitarra Pra Todos cresceu, ganhou mais projeção E conseguiu conquistar aí alunos, conseguiu conquistar amigos E é isso aí gente, espero que em 2017 as coisas caminhem cada vez melhor E que todos possam realmente entender música E entender que a música não tem mistério, né? E que a Guitarra é pra todos E é isso aí gente, um abraço e até amanhã, porque amanhã tem vídeo também Mas hoje, né, eu queria só realmente agradecer o ano de 2016 E desejar um Feliz 2017 aí Eu acho que a gente precisa também de uma folga, né? Mas eu não vou deixar de postar aqui meus vídeos diários, né? E aguardo que em 2017 eu acho que a gente vai continuar aí com as transmissões ao vivo Pelo menos uma vez por semana, beleza? É isso aí, um abraço, tchau tchau Se deixar eu fico falando, 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 falando Então tchau tchau